Representando todas as mães das crianças beneficiadas pelo projeto social. Bom, saúdo a todos. Na pessoa do nosso prefeito, Gustavo Gentil, saúdo a todas as autoridades, aos pais que estão aqui presentes, também aos praticantes, e dizer assim da nossa satisfação de poder fazer parte desse projeto. A nossa experiência é de muita gratidão, de muito aprendizado. É um projeto muito importante para um projeto de reabilitação para as pessoas com deficiência nessa prática da ecoterapia. Fizemos parte do início da ecoterapia. A Sara foi uma das primeiras crianças a participar, juntamente com outras, e era uma experiência, assim, de perspectivas, porque o início ainda estava engatinhando poucos parceiros, os pais muito ansiosos, e hoje nós podemos ver que a ecoterapia evoluiu e é um grande benefício. Por isso, eu digo aqui da importância da parceria, da importância da colaboração de todos, como voluntários, como autoridades, enfim. A ecoterapia é um projeto de inclusão social, mas é um projeto também que educa, que não apenas inclui, mas que prepara essas pessoas com deficiência para atuarem na nossa sociedade de uma forma participativa e igualitária. Então, nossos sinceros agradecimentos aqui ao comandante Rui, ao coronel Rui, que na época foi o idealizador do projeto, e também a equipe que hoje leva à frente esse projeto. Uma equipe que se dedica, que colabora, que faz um trabalho de excelência, juntamente a essas famílias e a essas crianças praticantes da ecoterapia. Nosso muito obrigado. Convidamos a senhora...